Fala família, tudo bom? Novidade, lançamento da Dafra. Hoje, dia 29 de agosto, a Dafra lançou num evento lá em São Paulo, a NH190. E aqui eu quero agradecer aos meus dois inscritos, ao Guilherme e ao William. William, um beijo. São meus inscritos e fica aqui meu agradecimento a vocês pelo furo, pela notícia. E eu estou correndo aqui no mesmo dia para gravar e vocês vão assistir isso no dia seguinte, no dia 30 de agosto de 2019. E esse é um lançamento muito importante, galera. A Dafra ficou aí durante um ano, eu não digo que quieta, porque eles lançaram esse ano a Apache RTR200 que causou um abalo positivo no mercado. Uma moto excelente da TVS, moto completa que vocês viram nesse review aqui. e agora os caras, eles surpreenderam, porque até eu não esperava que a Dafra fosse tão longe assim. E eles trouxeram da taiwanesa, sim, uma moto trail, galera. Inacreditável, a Dafra deu um... uma jogada, fez uma jogada de mestre agora. E tenho certeza que ela causou aí um rebuliço no evento lá em São Paulo, porque ninguém esperava que ela trouxesse a NH 190, galera. Uma trail de 190 cilindradas, 187 centímetros cúbicos, para ser bem específico. E até aí para vocês, olha aí as fotos. Vou botar um monte de foto aí que eu recebi do William e que o Guilherme que fez essas fotos. Galera, muitos comentários no meu Instagram, então sigam o meu Instagram, tá? Me sigam lá, arroba Chico Sepúlveda. Então a galera comentando. E um dos comentários mais interessantes, eu não vou me lembrar aqui agora do inscrito, mas tá lá, acessa lá. Vocês vão ver o comentário dele, que ele falou, parece com a Katana da Suzuki. E na hora que eu bati o olho, eu pensei, cara, igualzinho a Katana. Que tem um design meio... É uma mistura aí de design anos 90, retro, mas galera, é o seguinte. Essa moto, ela é muito bonita, é muito interessante. Eu vou ler já já a ficha técnica dela. É lançamento, tá galera? Tô sabendo disso. É confirmado, né, hoje. E tô bem empolgado. Eu vi que a galera lá no meu Instagram tá bem empolgada. E eu imagino que, se essa turma também ficou empolgada, vocês vão ficar empolgados, porque mais um player aí de peso no mercado. Isso é bom, galera. É bom, tá? Eu sei que vai ter aí meia dúzia de gente mal amada aí que vai ficar reclamando, vai ficar falando que é porcaria, e que não entende nada. Não entende que esse tipo de lançamento é positivo, é positivo pra todo mundo, até pra quem gosta da asa de frango, Honda, e pra quem gosta do picolé de chuchu Yamaha. Vamos pensar, galera, um lançamento desse causa um efeito dominó, causa um efeito que as outras têm que abrir o olho, vai ter que diminuir preço, vai ter que colocar mais acessórios, mais componentes interessantes na moto. É competitividade. E aí nós temos uma moto de 190 cilindradas, 187 centímetros cúbicos, arrefecida a água, arrefecimento líquido. Pois é, galera. Enquanto as outras têm arrefecimento a óleo, essa aí, arrefecimento líquido. E os caras da Dafra, eu pensava que eles estavam meio mornos, eu vou fazer ainda um vídeo tacando pó em vocês, viu, Dafra? Falando sobre a KTM, em breve, em breve, galera. Mas eu já ia tacar o pau na Dafra, dizendo, cadê, Dafra? Se move. Olha os caras fazendo aí, brincando com fogo. Lançaram uma moto incrível, bonita. Também eu vi um outro comentário lá no Instagram, me sigam lá, que vocês vão ver todos os comentários muito pertinentes dos meus seguidores lá no Instagram, de um inscrito que falou o seguinte, um seguidor que falou o seguinte, poxa, eu não gostei muito da rabeta da moto e do escapamento da moto, porque, isso é o comentário dele, cada vez mais as motos trail estão se tornando crossover. Olha que comentário inteligente, cada vez mais as trail estão se tornando crossover, porque a galera, os fabricantes estão fazendo um design muito crossover mesmo, baixando a altura do escapamento e deixando a rabeta também mais baixa. isso é bem perfil de crossover, isso não é tão bom assim se você utilizar a moto para todo o terreno, então, eu concordei com esse comentário dele e é um ponto de observância, porque, infelizmente ou felizmente, isso acaba sendo a tendência do mercado de motos crossover, realmente virou um boom aí, é a tendência dos anos 10, as motos crossover, mas vamos lá, voltando, vamos ler aqui a ficha técnica da NH190. Bom, pessoal, vou ler aqui a ficha técnica e é o seguinte, vou me corrigir, a cilindrada não são 187, mas sim 183 centímetros cúbicos de cilindrada, ok? 183. Potência 18 cavalos a 8.500 RPM, o torque de 1,6 kgfm a 7.500 RPM, transmissão de 6 marchas, chupa picolé de chuchu, altura, né, 1.357 milímetros, eu não vou falar nesses quesitos, não, vamos falar do peso dela, peso, 141 quilos, galera, moto leve, galera, tanque, 11 litros, achei pouco, podia ser mais, tá, freios, também achei que a Dafra não tá sendo muito ousada, eles vieram com um freio CBS, eu acho que podia ter vindo com um ABS aí de um canal pra competir aí, bater de frente com a Crosser 750, que na minha opinião é a melhor do mercado, mas essa moto, ela acaba, como sempre, né, picolé de chuchu vai ficar aí, apesar de eu amar a Crosser, mas o picolé de chuchu vai ficar na lanterninha de novo, ai, picolé de chuchu, enfim, eles trouxeram um freio CBS, que eu achava que podia ter colocado um ABS de um canal na roda dianteira, mas eu acredito, aí é minha opinião, eu acho que a Dafra, ela está trazendo essas primeiras motos da Sim, né, e sob bandeira Dafra com o CBS, assim como elas trouxeram essa primeira leva de motos, Apache RTR 200 com o freio CBS, mas eu acredito que tendo uma boa vendagem, essas motos eles vão trazer com o freio ABS pelo menos de um canal, tá, e assim espero, mas é freio CBS, tá, CBS, para quem não sabe, é o Combined Braking System, tá, e eles chamam de, é isso mesmo, Full Hydraulic Combined Braking System, é o FHCBS, ai, ai, cada um inventa é o nome, né, rodas raiadas, tá, ai tem aqui, suspensão, bababá, chassi, Diamond, enfim galera, arrefecimento líquido galera, quatro tempos, monocilíndrico, quatro válvulas, a moto tem um design muito arrojado, né, seguindo a tendência do Psyduck, né, lá da DR800, que foi a pioneira a trazer esse bico de pato aí, e eu tô vendo aqui, pelo menos tem uma, uma sequência aí de cores, aqui tá lá, é uma grafite, tem uma branca com azul, e assim, uma pequena bolha defletora, né, de, de, de vento, é, o bico do Psyduck, ela tem realmente um design muito parecido com a Katana da Suzuki, eu vou colocar de novo a foto da Katana, pra vocês terem uma ideia da Katana, parece muito galera, a rabeta dela, realmente é mais baixa, né, mas você vê aí que tem, é, o apoio de, de mão do Carona, na pegada aí da XRE, é, realmente, eu concordo com o meu inscrito quando ele fala que o escapamento é muito baixo, e é mesmo galera, parece o escapamento de uma moto street, não cabe muito bem, não ficou, não hornou com essa moto, tá, ela tá mais na pegada aí de uma crossover, é, não hornou muito, e aí, detalhe, tá, essa moto, ela já vem de série com um protetor de, de, de motor, lá embaixo, tá, se vocês observarem, tem uma barrinha lá embaixo que é, um protetor de motor e um spoilerzinho que é um enfeite legal, tá, ok, mas o que me deixou muito, mas muito impressionado foi o painel, o painel completamente digital, muito bonito, muito bonito mesmo, o tanque de combustível com aquela tampa tipo aviação, a lanterna traseira pequenininha, galera, ó, a moto tem um design muito bonito, muito bonito mesmo, olha, tô impressionado aqui, o painel belíssimo, o painel muito bonito, eu achava que podia ter uma bolha um pouco mais alta, é, o guidão, um inscrito meu falou que era na pegada da XRE 300, gostei muito do bocal, né, do tanque, tipo aviação, como eu tinha falado, carenagem envolvente, né, a carenagem, ela é, na pegada da XRE mesmo, né, fixa, e você mexe o guidão, muito legal isso, também vai na, na, na pegada de uma versus X 300, galera, eu tô muito empolgado, parabéns, Dafra, parabéns, Dafra, muito bom, muito bom, o que eu vi foi um posicionamento muito legal de vocês agora, sendo muito agressivos nessa, nessa, nesse nicho trail, muito legal, eu fico feliz pra caramba, galera, deixa aqui o comentário de vocês, vamos deixar porque eu vou, eu vou acionar a galera do marketing da Dafra, pra eles lerem esses comentários, então, se vocês têm uma crítica, e aí eu vou pedir pra vocês, galera da Dafra, eles vão ler, eles vão acompanhar esse vídeo, eles vão comentar esse vídeo, tá, não sei se eles vão comentar, né, mas eles vão acompanhar, e eu vou tentar fazer uma matéria com eles, uma matéria que eu já tô devendo pra vocês há muito tempo, e aí vamos falar de lançamento, de Apache RTR, de NH 190, tenho certeza que eles vão fazer essa matéria, mas o que eu quero pedir pra vocês é o seguinte, vamos à mente, a gente tem acesso direto, a Dafra, eles vão estar atentos, então vamos fazer o seguinte, deixa aqui a sua crítica construtiva, tá, pra gente poder melhorar, será que eles estão trazendo mais motos, será que eles vão trazer alguma street, de 190, 190 não, será que eles vão trazer uma street de 300 cilindradas, além, porque parece que eles vão, a Nex 300 vai sair, será que eles estão pra trazer alguma outra street, então vamos colocar aqui, todas as perguntas que vocês têm, as dúvidas que vocês têm em relação, a NH 190, eles ainda não informaram valores, eu não sei de valores, essas aqui são as primeiras impressões da moto, no seu lançamento, e eu tô muito empolgado, e deixa aqui também sua empolgação, se você ficou feliz, parabeniza a Dafra, né, eu acho legal, acho que é válido, sabe, pra gente poder, gerar, gerar, essa, essa, essa vontade da montadora, de trazer mais motos pra cá, e sim, a Dafra precisa aumentar a sua rede autorizada, a Dafra precisa se libertar, dessa questão aí, da lei Ferrari, e aqui eu sei que eles já se libertaram em alguns pontos, porque, aqui em Salvador mesmo, em Lauro de Freitas, a Megamotos, que é meu parceiro, eles vendem multimarcas, então a Dafra não tá muito presa, a essa questão da lei Ferrari, mas o que eu quero que a Dafra abra a mente é, vamos aumentar, os pontos de venda autorizados aqui no Brasil, as oficinas que mexem com o Dafra, oficinas autorizadas, vamos aumentar, vamos colocar mais pontos de venda aqui no Brasil, vamos vender mais Dafra, com a chegada da NH 190, eu só espero que a Dafra consiga, abrir mais ainda esse mercado, e outra coisa Dafra, vamos vender essa moto por um preço legal, um preço abaixo do picolé de chuchu, abaixo da asa de frango Honda, e botem pra lascar no mercado, gostei muito, tô feliz, a moto é linda, parabéns Dafra, galera, deixa aqui o comentário, e em breve a gente vai fazer um vídeo aí, tacando pau na Dafra, porque eu quero saber, cadê a KTM Dafra? Cadê a KTM aqui no Nordeste Dafra? Cadê as KTM? Eu beijo, mas eu também taco pau, parabéns Dafra, valeu, gostei NH 190, e eu vou fazer em breve, porque esse vídeo aqui foi de supetão, vou falar sobre a EHD 300, uma scooter nova que também foi lançada pela Dafra, um beijão pra vocês, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu joinha, se inscreve no canal, deixa aqui a sua crítica construtiva pra Dafra, pra que ela possa trazer mais motos interessantes pra cá, e vender essa moto aí num preço interessante, tá bom? Beijão galera, até amanhã, amanhã tem mais vídeo, beijão, valeu.